Rui, como construir redes que sejam rentáveis? Hoje temos que trabalhar com redes de alta capacidade, redes em DWDM, que são altos investimentos. E as parcerias e os compartilhamentos são um processo importante para poder rentabilizar a sua rede. Você construir uma rede sozinha, com certeza vai demandar de um tempo maior para poder rentabilizar essa rede. Então o compartilhamento dessas construções eu acho que é algo super interessante e viável para poder os projetos serem rentáveis. Quando você fala de compartilhamento, o que você olha na hora de escolher um parceiro para fazer isso? A proximidade, tem que ser uma relação de confiança, porque você vai construir um trecho seu e ele vai ter que entregar também o trecho dele. Então você tem que ter um contrato, tem que ser tudo juridicamente amarrado e ao mesmo tempo você tem que ter a confiança, porque esse parceiro tem que entregar dentro do prazo para você poder honrar os seus compromissos com os clientes e com os clientes que estão para ser ativos na região. Como custear os investimentos das redes? É difícil obter crédito? Está mais fácil? Essa é uma ótima pergunta, Roberta. A dificuldade do crédito ainda é grande. Já demos algum passo no sentido de conseguir crédito com o Banco BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento aqui do Brasil. E eles já têm olhado para o mercado das operadoras competitivas, mas ainda existem alguns entraves, como por exemplo as garantias. Eles não querem aceitar as garantias, os equipamentos nossos, o DWM, o cabo de fibra ótica, como garantir a própria operação. Estruturar uma operação de 50 milhões de reais com garantias reais é uma situação difícil, mas temos caminhado com o BNDES. As operações, eu acredito que em 2019 vão conseguir estruturar, tem um diálogo bastante aberto, um canal bastante aberto com o BNDES. Então, são linhas de créditos excelentes, com 20 anos para pagar, que vai tornar o projeto viável.